Repare neste senhor sentado nesta cadeira. De repente, o seu bolso pega fogo. É o celular dele que explode e pega fogo por inteiro ali na camiseta dele. Olha que cena, pessoal! Isso aconteceu lá na Índia, em uma lanchonete. A câmera de segurança flagrou o momento desse incidente. Que situação pavorosa, não é verdade? Segundo especialistas, um dos fatores que leva à explosão do celular é a famosa bateria inchada. Às vezes, estamos com uma bomba nas mãos ou no bolso e não se damos conta do perigo que estamos correndo. Então, aqui neste vídeo, eu vou te mostrar alguns indicativos que podem mostrar para você se sua bateria está ou não com este problema. Vamos lá! Quem usa a capinha do celular, raramente tira. A capinha, além de proteger o seu celular, ela pode também esconder o inchaço da bateria. Por isso, recomenda-se sempre retirar a capinha e verificar se há separação entre o display e o corpo do celular. Se notar qualquer anormalidade, por mínima que seja, a sua bateria já tem grandes chances de estar condenada. Outra observação é verificar se há manifestação de manchas brancas na tela do celular. Geralmente, essas manchas brancas são causadas devido à pressão no visor de dentro para fora. O que pode ser um indicativo de bateria estufada. Para mais dicas como essa, você já sabe, me segue aqui e eu te espero na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho